Vila das peças do dedo nele, o vento pega aqui, o panzeiro forte, está nesse pedaço aqui, hoje está calmo. Aqui o que morreu, o jeito aqui é o cara, meu pai vinha ligado lá dentro, lá no Cegadelo, lá no Cegadelo, quantas vezes se plantaram o cheiro de caralho, três filhas, ele ia até o marco, sabe? Ah, então...